O conjunto das declarações, que acho estranho, vão sendo assumidas nos últimos dias e nas últimas semanas por diferentes protagonistas autárquicos de diferentes partidos. A minha opinião é acerca da reorganização administrativa das freguesias. Acho que é um erro colossal que este governo vai fazer a nível nacional a referir-me à freguesia da Terrugem. A freguesia da Terrugem é a quinta maior freguesia em área no Conselho de Sintra, com uma população com mais de 100 mil habitantes. A sua agregação a qualquer outra freguesia não se justifica de forma alguma, pelo contrário, porque as populações, a proximidade que cada freguesia tem às suas populações, com a junção de freguesias, as chamadas megas freguesias, tudo isso será diferente. Portanto, todo o apoio que é dado às populações, toda a história que a freguesia da Terrugem, por exemplo, tem uma freguesia com 500 anos, temos que preservar a sua história, temos que preservar a sua cultura e temos que preservar o que os nossos antepassados nos deixaram para deixarmos para os nossos sucessores. As propostas da unidade técnica não servem nem aos interesses da freguesia de Montauvar, nem aos interesses das restantes freguesias do Conselho de Sintra. Nesse sentido, não concordamos com a proposta que nos junta a Perponheiro, o máximo que podíamos aceitar nessa proposta era que o Perponheiro voltasse para Montauvar, como era até há 24 anos atrás. Logo, ao margem do Bispo, uma de duas possibilidades. Uma delas é com o casal de câmara, a outra é com a freguesia de Perponheiro e de Montauvar. Simulações que quer uma, quer outra, não me parecem favoráveis de forma alguma à freguesia de Dalmártir e do Bispo, bem como as demais que se encontram nesse contexto. A outra proposta que nos junta a Montauvar, Perponheiro e Dalmártir e do Bispo, essa então é do descabimento de Sintra. Portanto, estamos contra qualquer uma das propostas apresentadas pela unidade técnica. Vamos continuar a lutar em força contra a extinção das freguesias e contra a aplicação da lei que visa a penalização de todas as populações, não têm em conta as suas especificidades próprias, não têm em conta o querer e a vontade e a história das localidades e é nesse sentido que nós vamos continuar contra esta lei. A importada que é Dalmártir e do Bispo, com Perponheiro e com Montauvar, iria criar por sua vez uma mega freguesia, de tamanho com sal e com enormes dificuldades de sugerir. Portanto, quer uma solução, quer outra, não se apresenta como capaz para garantir um futuro com mais qualidade para a população de Dalmártir e do Bispo. Deste modo, quero ver o que gosta, quer todo o que gosta de ver a unidade técnica, estou com ela. Portanto, eu sou contra a agregação de freguesias e no Conselho de Sintra sou a favor da manutenção das 20 freguesias.